É gente, seguinte, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito polêmico pra vocês porque tão me perguntando muito, muito, muito o que que tá acontecendo. É, como vocês sabem, eu e o Vini a gente não tá mais junto em questão do que aconteceu entre a Vívia e o Vini. Nisso eu fiquei muito chateada, nem vou mais citar nesse assunto pra vocês porque eu acho que vocês já devem saber tudo o que aconteceu entre os dois. Mas eu fiquei muito chateada porque como eu gostava do Vinícius, aconteceu isso, eu fiquei muito chateada. Então eu vou falar pra vocês o que que aconteceu entre eu e a galera porque eu parei de ir lá. Foi o seguinte, como eu decidi seguir minha vida longe do Vini, porque eu não me sinto bem junto com ele, tipo, em questão do que aconteceu entre a Vívia e o Vini, eu não me sinto muito bem o que aconteceu. Então, como o Vini, ele conviva muito com os meninos de gravação, eu pensei muito em mim. Tipo, eu falei assim, será que se eu for lá vai me sentir bem? Então eu decidi parar de ir na casa de gravação porque não ia ser uma coisa muito gostosa pra mim. Tipo, ele tá lá gravando, me divertindo, não ia acontecer isso, sinceramente. Não ia acontecer isso, eu ia ficar a cabeça muito mal, eu ia ficar a cabeça muito estressada. Porque quando eu vi aqui pra gente, eu fiquei com a cabeça muito brava, muito estressada. Tipo, eu me senti muito traída, mas tipo, já passou, tá tudo bem, tô seguindo minha vida em frente. Então esse é um dos motivos que eu e o Vini, a gente não tá junto. Mas eu não tô indo mais pra casa de gravação por esse motivo, porque eu não vou me sentir bem com a galera. E como os meninos, os amigos do Vini, são mais amigos deles do que meu, porque é questão de homem. O homem gosta de ficar com homem e o menino gosta de ficar com a menina. Eu gosto de ficar com meus amigos mais. Então, os meninos também são assim, eles são muito unidos. Então eles preferem muito mais ficar com o Vini porque eles são uma união. Tudo bem, não entenda? É amigos, normal. Todo mundo tem um ciclo de amigos comum. Mas enfim, vou explicar pra vocês o que eu e o Vini tinha. Gente, eu e o Vini, vou ser bem sincera aqui pra vocês. Eu e o Vini, a gente nunca teve nada de mais, tipo, aliança no dedo, nunca teve uma coisa forte, tipo, de namorar, de ter alguma coisa assim. A gente só se via, ficava, gostava um do outro, conversava pelo WhatsApp, conversava pelo Instagram, respondia a história. Gente, coisa, qualquer pessoa, ficante com ficante. Tipo, só que assim, eu, Letícia, não ficava com ninguém. Não sei se o Vini queria ficar com alguém, mas eu falo por mim, falo por eu mesma. Eu não ficava com ninguém, só gostava de ficar com o Vini porque ele era a pessoa que eu gostava. Então, eu sei da minha palavra e eu sei o que aconteceu entre isso. Vamos falar da Ana Júlia agora. Como vocês sabem, eu e a Ana Júlia deu uma passadinha assim por motivo muito besta. Porque eu fiquei muito brava com ela, porque ela tinha roubado, pegado a minha placa, mas isso foi uma trollagem, cara. Mas isso eu levei muito a sério, muito a sério. Então, eu fiquei muito brava com ela. Mas, enfim, passou um tempinho, a gente conversou no off. Porque, de verdade, gente, eu fiquei muito puta, mesmo que seja uma trollagem, eu fiquei muito brava. Porque, gente, a minha placa é meu coração, minha vida, meu tudo, entendeu? É o meu início de tudo, entendeu? Então, eu fiquei muito brava por ter feito uma brincadeira dessa. Mas, enfim, gente, é isso. Mas eu tô vendo que a Ana Júlia, ela está de carro novo. E esse carro eu não vi ainda, viu? Esse carro eu não vi ainda. Ela tá com o Mini Cooper. Só tô vendo em vídeo, não vi pessoalmente em nenhum momento. E, já que ela fez alguma brincadeirinha com a minha placa, uma trollagem com a minha placa, eu vou fazer uma trollagem com o carro dela. Mas, assim, não pensem em nada e, por isso, vocês vão me ajudar nisso. Deixem aqui nos comentários o que eu devo fazer no carro da Ana Júlia. Então, escreva aqui que eu vou ver tudo, que eu tô de olho de tudo. Então, só escreva aqui que eu vou estar de olho. Mas, enfim, gente, eu e a Ana Júlia... Vamos voltar. Eu e a Ana Júlia, né? Eu e a Ana Júlia, a gente deu aquela brigada, mas a gente se resolveu no off. E, aliás, ontem foi o aniversário da mãe da Ana. Então, ontem eu estava sim com a Ana Júlia, a gente estava super amigas, conversando numa boa. Mas, enfim, pode ficar tranquilo que eu e a Ana, a gente é amiga desde a infância. Então, a gente não vai parar de ser amiga por uma coisinha bem, se causa de uma placa, viu, gente? Mas, enfim, a gente conversa no WhatsApp, a gente conversa no TikTok, a gente conversa em todo lugar. A gente é muito próxima, muito próxima mesmo. Mas, enfim, gente, é isso. Eu e a Ana Júlia, a gente é amiga. Pode tirar essa cabecinha de vocês, que a gente é amiga. A gente tá conversando numa boa, a gente sempre foi amiga. E, gente, agora falando do pessoal de gravação, o pessoal da casa que grava, que é o seguinte, gente. Eu não tô mais gravando com eles, como vocês podem ver. Tipo, se você olhar um canal de qualquer dos meninos, eu não tô aparecendo de ninguém. Porque eu não tô mais convivendo lá, como eu já falei pra vocês. Porque eu quero descobrir novas coisas, novos ares. Eu quero descobrir coisas novas pra vocês. Quero tentar coisas diferentes pra vocês, pra ver se vocês gostam. Mas, enfim, questão do pessoal, não tô indo lá porque não tô me sentindo muito bem. Por causa do Vini, como eu já falei. Eu quero me afastar um pouquinho dele. Mas, assim, não estou brigada com ninguém. Não tô brigada com o Vini, viu? Não estou brigada com o Vini. Não tô brigada com nenhum dos meninos. Nenhum pessoal da gravação. Só que eu quero ficar mais eu. Descubrir coisas novas, como eu falei. Tô muito próxima do meu irmão ultimamente. E eu e meu irmão vão fazer umas coisas diferentes entre minha família e entre nós dois. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante disso. Enfim, eu e os meninos, a gente não tá brigado. E, aliás, o Pedro, gente. O Pedro é um dos meus amigos mais, assim, de coração. Porque a gente é irmão mesmo, hein, meu? Irmão muito, 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 muito. Então, como vocês podem ver, o Pedro é a pessoa que eu tô mais grudada. O pessoal de gravação, o Pedro é a pessoa que eu tô mais grudada. Que ele vem aqui em casa quase todos os dias pra gente gravar, conversar. E foi ter um dos meus melhores amigos. Mas, enfim. Não tô brigada com ninguém. Ninguém, 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 ninguém mesmo. E é isso, gente. Eu acho que vocês já conseguiram entender mais ou menos o que tá acontecendo nesse ciclo de amizade. Então, tá tudo bem. Pode ficar em paz. Todo mundo que tava me mandando essas perguntas. Quero responder o mais rápido que eu sou dessas perguntas. Porque, senão, vai ficar muita coisa a acontecer. Vocês vão entender tudo errado. Mas, pode ficar em paz. Gente, tá todo mundo bem. Só que eu, Letícia, preferi dar uma afastada. Em questão que eu já falei pra vocês. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que tava acontecendo. Porque vocês estão me perguntando muito, muito, muito. Então, eu acho que eu consegui explicar bastante coisa pra vocês. Então, é isso. Se vocês não conseguiram entender alguma coisa que eu falei. Tá faltando alguma coisa que eu falei. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar vendo. Pode ser que eu faça um vídeo explicando também a mesma coisa que eu tô fazendo agora. Ou posso até falar no meu Instagram. Então, me segue no Instagram. Eu posso falar a sua pergunta aí. Mas, enfim, gente. Todo mundo tá bem. Todo mundo tá unido. Todo mundo tá forte. Só que, como eu falei, me afastei. Por os motivos que eu já expliquei pra vocês. Que nem galerinha. Mas, enfim, gente. É isso. Deixa muito like nesse vídeo. Espero que muitos tenham gostado. E é isso. Eu acho que vocês já conseguiram entender mais ou menos o que aconteceu. Então, é isso. Deixa aqui nos comentários. E é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.